Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar, menino Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Meu produtor Fábio Sabiel, sei que gosta dessa Pode apagar a luz, Fábio Ela não apaga não, acende, acende que a gente tá no cabaré